Música Governador Gladysson Cameli faz mudanças no primeiro escalão da equipe em áreas e em pessoas estratégicas visando as eleições do ano que vem A publicação do Diário Oficial do Estado do Acre de segunda-feira chegou repleta de novidades Mais uma vez a mesma caneta que impossou fez uma série de alterações Algumas dessas mudanças já eram aguardadas, outras foram surpresa A todo momento o governador do estado faz mudanças, nomeações, exonerações e remanejamentos principalmente no primeiro escalão, tudo para cobrar mais eficiência, principalmente dos secretários Somente desta vez foram publicadas 19 nomeações, 13 exonerações e uma série de remanejamentos Entre os que mais ganharam destaque, o remanejamento de Alisson Bistene da Secretaria de Saúde para a Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais, a SEGOV que foi instituída na mesma edição do Diário Oficial Ainda na SESACRE, Moana da Costa passa a responder interinamente como secretária Marcelo Santana foi exonerado do cargo de diretor tendo Francinete Barros assumindo a pasta Ítalo Medeiros deixa a Secretaria de Infraestrutura e passa a responder como secretário adjunto extraordinário de assuntos governamentais Jomerson Cavalcante é nomeado diretor da SEINFRA E Cirleudo Alencar passa a responder interinamente a Secretaria de Infraestrutura Outro remanejamento já esperado foi o de Moisés Diniz que deixa a Secretaria de Assuntos Estratégicos e assume como secretário adjunto de Educação, Cultura e Esportes Andréia de Oliveira foi exonerada da direção da Educação, Cultura e Esportes que tem agora Glauber Monteiro nomeado no lugar A saída de Alisson Bistene da Saúde foi a pedido do próprio secretário Bistene, que é visto como o braço forte do governador Gladysson Cameli não pretendia se afastar do primeiro escalão do governo mas por diversas vezes deixou claro a decisão de deixar essa pasta